E aí caras, aqui é o Yerak, continuando aqui o Detonade Divinity Original Sim 2 e... Vambora lá pra baixo, né? O jogo tem um bugzinho, que tá vendo que fica 200 pontos de vida abaixo? Agora foi, ó, tem que usar duas vezes essa parada antes de funcionar. Mas beleza. A verdade é que se estivesse com o ar, não se falasse. Esse é o ponto de não retorno. É, ou seja, esse aqui é um ponto sem volta, igual no Divinity 1 também tinha. A partir daqui você não pode voltar pra comprar poções, livros de... De ressuscitar os seus amigos, aqueles pergaminhos, né? Não pode fazer mais nada. Tô pronto pra isso, vambora pro meu destino. Beleza. Se eu soubesse que ia ter um load, eu ia ter esperado pra começar o vídeo. Mas fazer o quê? Pelo jeito não vai demorar, não. Eu só sei que não vai ser rápido, cara. A Delis vai ser traída pelo Brocos Rex, com certeza. Ei... Você vem aqui muitas vezes? Eu não acredito no que você fez, mas você simplesmente liberou bastante source. Eu já devia saber que você está em problemas. Parece que o grande momento finalmente chegou. Eu vou fazer tudo que eu puder pra te ajudar, Godwoken. Eu vou rezar pra você. Eu acho que você vai precisar disso. Você vai rezar pra mim? Entra em batalha comigo, minha filha. Você tá maluca? Você acha, não é? Você acha, não é? Mas não. Esse é o seu momento. Mas ainda assim, pra não subestimar a minha presença. Esse é um local de incrível poder. Tá tendo algum barulho aqui próximo aqui da minha casa, que tá... É um local de incrível poder, onde uma simples prece tem o peso de milhares. Então eu vou rezar pra você. O seu coração e sua alma vão se preencher tão rápido quanto eles são drenados. Tomara que ela me dê uma cura todo turno e um pouco de source todo turno. Seria útil. Considere isso um gostinho da sua divindade no futuro. As rezas vão te fortalecer e os seus discípulos vão te dar mais poder. Vão te deixar mais forte. E confie que... De todas as formas, essa é a única certa. É claro, isso está nas suas mãos. Quer você escute ou não. Eu sei como eu responderia, mas... Você que tem que saber. Parece que o meu investimento foi pago depois de tudo. Você me mostrou bondade... É... Face aos meus pecados. A minha adoração é o mínimo que eu posso oferecer. Então os dois vão ficar aqui rezando pra mim? E o Garrett? O que aconteceu com o Garrett? E o Jayhan? Porra. Eu vou. O Rivelon precisa... Teoricamente, aqui, ó. Parece que o amuleto não pode manter mais. Teoricamente... É... Quanto mais pessoas eu tivesse aqui, melhor seria, né? Pra fazer isso aqui. Como eu poupei o Tarquin, eu não matei ele. Então ele está aqui. Como a Malaise é minha aliada, ela está aqui. O Jayhan podia estar aqui. Não sei. Podia sim que eu falo assim. Deveria, né? Mas... A princípio, ninguém veio. Cara... SP Coast. Deve ser Source Points, né? Isso significa o que eu estou pensando? Não, isso aqui é muito pesado pra invocar aqui. Isso significa que eu posso... Infinitamente... Usar essas skills abaixo de 3 pontos? Isso significa... Que pra compensar... Toda a minha... A minha reserva de guardar pontos de Source o jogo inteiro. Agora eu finalmente vou poder usar eles todos da forma que eu quiser. Quer dizer, então, que agora eu posso brincar? Quer dizer que eu tenho que arrumar mais espaço de memória. Fudeu. Peraí, peraí. Vamos tirar habilidades inúteis. Eu preciso de... Nossa, a luz, cara. Vai ser a que mais vai apelar, cara. Escute o que eu estou falando. Temos aqui... Thunderstorm e Hailstorm. Nossa, cara. São muitas habilidades pra pouco espaço. Esse aqui eu não uso. Esse aqui... É que tá, né, cara? Eu não vou usar essas paradas. Porque eu tenho paradas mais fortes agora. Tá. O que que eu posso tirar de inútil aqui, cara? Eu posso tirar... Nossa, é que tá, cara. Poucas coisas na minha... Na minha coisa. São inúteis. Eu já planejei o personagem. Já fui editar o personagem e tal. Já pra tirar as paradas que não fossem ser tão úteis assim. Esse aqui é três turnos de cooldown. Tá. Cadê a outra aqui, ó? Icebreaker. Posso tirar também. Shocking Toad. Posso tirar. Acho que esse aqui eu posso tirar também. Ele atinge todos os inimigos de área. Eu não sei quantos que eu vou enfrentar ali agora. Ah, vamos tirar esse aqui. E tira esse aqui também. E agora vamos ver aqui quais que são os melhores. Thunderstorm, com certeza. Hailstorm também. E agora eu posso usar mais um. Eu vou pegar esse Arcane Suite. que ele vai restaurar totalmente a armadura mágica de algum personagem. Ou eu posso usar esse aqui que tem... Ele dá uma cura. Ele dá uma parada de cura. Vamos testar esse aqui. E não, peraí, peraí, peraí. Dá uma cura de mil e oitocentos. Esse dá uma cura de dois mil. Só que esse aqui deixa essa parada ativa, né, cara? Por alguns turnos aí. É, eu acho que eu vou deixar esse aqui, que ele é mais útil. Esse Arcane Suite é muito bom, mas... Eu teria que tirar outras duas habilidades pra ele. Não vai dar. Não vai dar mesmo. Eu tô com poucas habilidades de down aqui já. Se eu tivesse mais perks de... Mais... Mais perks não, mas... Eu não vou subir de nível tão cedo. Se eu tivesse mais pontos aqui de... De atributos pra gastar em memória, eu faria isso. Mas... Agora eu já não posso editar mais. Enquanto isso, cara, eu tenho o Red Prince que... Que as habilidades dele são bem fraquinhas, cara. Vamos ver outros aqui, rapidão. É, dá pra fazer uma brincadeira aqui. Caralho. É... Isso aqui eu acho que não vai ser necessário, porque os Summons não morrem tão fácil. Eu posso ter o Arcane Suite com esse aqui, ó. Muito boa. Epidemic of Fire. Dá cinco golpes de fogo, teoricamente. Eu não sei se é cada um de dois mil, ou se são cinco que totalizam dois mil. E essa Metal Slug, eu já uso ela ali, já. Deixa eu ver aqui, ó. Eu posso tirar... Eu posso tirar o Shadow Infusion, que eu nunca uso. Eu não sei se é cada um de dois mil, mas o Rallying Cry também não é tão boa. Eu posso colocar esse Epidemic of Fire. Seria interessante colocar o Hale Storm também, hein. Que aí, todo turno, eu posso dar uma chuva de dano. Deixa eu ver aqui se tem espaço. Querendo ou não, cara, esse Dominate Mind acho que vai ser inútil. Eu ganhei esse Control Void Walken aqui da... Daquela bruxa lá. Esqueci o nome dela. O Indigo. É, que eu acho que talvez esse aqui seja mais útil. Porque pode ser que vão aparecer Void Walken aí mesmo. Agora, Dominate Mind eu acho que não. Não vai ser tão necessário. Esse chicotinho também eu não costumo usar. Se liberar mais um espaço, dá certo. Ah, o Bless. O Bless é inútil. Inútil não, mas é menos útil. Beleza. Então aqui agora... Eu tô com... Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que dar uma organizada aqui, senão eu me perco depois. Meu Totem. Não, tá. Mas chega pra cá. Meu Totem e o Condor. Fechou. Aí aqui tem o suporte. Eu organizo muito bem a minha área de habilidades, né. Pode falar. Temos aqui... Os dois Summon aqui... Os dois Summon aqui... E os quatro de dano de cá. Fechou. Fechou. Beleza. Beleza. Esse aqui é inútil. Esse aqui seria útil até, mas não tem espaço sobrando, então foda-se. O Red Prince... Vai colocar várias paradinhas de óleo em campo. O custo de todas as habilidades de Source é reduzido em menos três, só que eu já tô com isso, então dane-se. Overpower, causa mil de dano. Se a sua armadura for mais forte do que a do oponente, destrói completamente a dele. A minha é só de três mil, cara. É pouco. É pouco, não vale a pena. Essa aqui é interessante, eu já tenho ela. Não uso. Muito pouco. Tem a minha... A minha planta de veneno agora, eu posso usá-la frequentemente. Cinco ataques de trezentos de dano. Muito pouco, não vale a pena. Deixa quieto. E a Sebil... Essa sim tem umas habilidades úteis e a que menos tem memória. Aí você me ferrou. Mas me ferrou bonito agora. Eu preciso liberar espaço. Eu preciso liberar muito espaço, cara. Essa aqui é interessante deixar. Essa aqui seria pra ressuscitar um colega meu, mas é mais fácil usar o pergaminho, cara. Os totens é muito útil. Isso aqui vai causar... Olha, mata o inimigo automaticamente se a vida dele te vem em 20% ou menos. Menos de 20%. Vou te falar que dependendo de como for o nosso inimigo um boss aí pra frente, essa aqui pode ser muito útil, viu? 20%? É... Acho que eu não vou levar ela não, porque querendo ou não tem coisas mais úteis aqui. É, eu posso tirar o Shadow Infusion? Ih, não tô já. Eu já não tô com ele. Eu posso tirar o Totem, cara, porque o Totem com a Sebil eu não uso tanto, então... Se bem que ter três personagens podendo invocar um Totem todo turno, dá pra fazer uma coisinha pelona aí. Ah, eu não vou tirar mais nada, não. Coloca de volta aqui a Bone Cage. Beleza. E a luz eu já tinha mexido já, eu já coloquei as mais úteis. Fechou. Eu coloquei elas aqui. Thunderstorm. Beleza. O Hierarka eu já tinha arrumado. Red Prince, beleza. Cara, eu devo estar uns cinco minutos aqui já só mexendo nos meus personagens, né? Mas é bom que sempre tem gente que pergunta como que eu montei a build deles, então aqui dá pra ver claramente agora. Basicamente, os três aqui agora eu modifiquei aqui nos últimos vídeos pros três terem Summon de Incarnate. O Red Prince é o porradeiro que aguenta. Ele tem 23 mil bonds de vida. Eu quase choro quando eu vejo esse valor. Tô tão feliz. Cara, se você juntar os outros três personagens, peraí, seis, quase doze, quase vinte, não dá o tanto de vida que o Red Prince tem, cara. Ele é realmente absurdo, cara. Realmente absurdo. Vou dar um save aqui então, já que eu modifiquei meus personagens. Vambora. Bora torcer pra dar certo. Eu acho que seria interessante... Figura de casaco é o Brocus Rex, White Magister, Dallas e o Geralt expurgado. O Geralt morreu? Ih, esse aqui é o Lucian, que tá vivo. Que porra é essa, cara? Rapidamente, eu quero testar minhas habilidades aqui. Tá. Isso aqui... Ah, parabéns, seu tapado. Matou os dois. Droga. Ai, caraca, véi. Se burrice. Ai, caraca. Ainda bem que eu dei um save ali antes, cara. Eu ia ter ferrado tudo, cara. Ai, ai. Ainda bem... Ainda bem que tem save nesse jogo. Eu realmente... É absurdo o que eu ia fazer aqui agora, já. Eu ia perder a minha vantagem de poder usar esses pontos de source permanentemente, cara. Vem pra cá, pelo amor de Deus. Vem pra cá. Agora aqui, ó. Aqui, onde não tem ninguém. Você pode usar essas paradas. É literalmente fazer chover fogo. Nossa. Muitas coisas de gelo. Esse aqui é o alcance maior. Ele dispara 20 projéteis aleatórios. Eu acho que pode ser de qualquer coisa. De gelo. Fogo. Fogo de novo. De gelo. E se acertar em mim, ele cura, tá? Em vez de causar dano. Skin graft, reseta todos os cooldown das minhas habilidades. Ele é muito útil. Acebilia. Ih, ó. Aqui, ó. Então, coloquei as habilidades dela aqui. Os totens e as mãos. Invoca vários totens. Por que que não invoco aqui? É porque são próximos dos inimigos na área. Como não tem nenhum, eles causam 300 de dano em cada um. Beleza. Esse aqui invoco um monte de mãos. Aqui. Causa 1200 de dano. A casa do personagem causa creepet. Tá bom. Da Sebilia, eu quero ver a Thunderstorm. Ela, a gente não... Vai ser uma chuva de eletricidade aqui. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então, gente. God Woken. God Woken. Dallis já me falou sobre você. Você deve ser mais duro do que diamante e duas vezes mais brilhante. Então, você chegou... Pra chegar até aqui. Seu divindade te dá as boas-vindas. Cara, esse cara não é do bem nem foder. Tem coisa muito errada aqui. Surpreso. Surpreso. Tem muita gente aqui, cara. Lucian frowns at the figure, then bestows a benevolent smile upon you. All that you know of him flashes across the panorama of your mind. You open your mouth to speak. Pelo jeito, Lucian não gosta desse cara. Mas gosto de você. Eu te subestimei, God Woken. Você se provou ser um inimigo formidável. Você tem o meu respeito. Ah, que bom. Não te pedi nada. Respeito, de fato. Lucian frowns resta em você e vai por você. Ele toma sua medida enteravelmente. Lucian, nós devemos dizer a God Woken a verdade. Lucian, nós deveríamos dizer a verdade ao God Woken. Sim, eu concordo. É hora de nós tirarmos nossas máscaras. Ah, você tá de sacanagem. Ela é uma morta viva. Delis, a Eterna. Eu sou. Eu sou um Eterno. Surpresa. Surpresa, surpresa. Esse aqui é o Bracosrex, né, cara? Foi revivido. Dizer que você sabia... Dizer que isso explica muito pouco, exigir uma explicação. Não tema God Woken. Dallis está do lado de tudo que é bom. Ela está me ajudando a governar Rivelon. Da influência da Influência da Source. Escute-a. Eu devo te contar a história como eu contei para Lucian. Muito tempo atrás, Fane descobriu que... Nossa, o Fane... Caraca, eu tinha que ter colocado ele como aliado, cara. A história dele ia ser muito interessante. O problema é que quem eu tiraria, né? O Red Prince é um pai de dragão. A Sebil é o... O coração é ófico. A Luz, ela conseguiu se livrar dos demônios. Talvez a história dela seja mais fraquinha, mas ainda é boa. Ela tinha um demônio na cabeça dela, conseguiu matar o demônio. Se eu não tivesse escolhido ela, não sei o que aconteceria naquela luta. Seria bem mais difícil, com certeza. Muito tempo atrás, o aluno Fane descobriu que... A ligação entre esse mundo e o vazio... Era feita de Source. Nossos sete lords queriam esse poder. Desejavam esse poder. É claro. Esse cara é muito bizarro, cara. Ele é o Bracos Rex. Ele vai se virar, cara. Silêncio, escravo. É ele mesmo. Nosso rei... Proibiu os sete de tentarem conseguir esse poder. Mas eles não escutaram. Em vez disso, eles rebelaram contra o... E enviaram o rei e o seu povo para o vazio. Com a Source que eles roubaram do veio. É, como se fosse da... É... Bem uma fonte, mas ok. Os sete criaram as raças. Então eles teriam adoradores. Por que que os sete precisavam de adoradores? A gente já descobriu isso, né? Com a quantidade de poder que eu tô ganhando com essa referência só dos dois ali, já tá... Tudo bem que é num local especial, né? Mas... Imaginem de milhões, por exemplo. Por que que eles precisavam? Durante suas vidas, os adoradores coletavam Source. Quando eles morriam, os deuses se alimentavam dela. É um sistema ingênuo. As nossas almas não são nada além de... Deuses... As nossas almas não são nada além de... Comida para os deuses, famintos por Source. Os sete cometeram um erro. Ao tirar nossa Source... É... Eles criaram um buraco no... Um buraco no véu. É... E foi por esse buraco que o vazio... É... Achou o caminho para o nosso mundo. O desejo dos sete pelo poder... Deixou o... O vazio entrar. A nossa meta é... É muito próxima do buraco que eles criaram. Para restaurar a Source desse véu. Quando nós estivermos concluído... Não vai haver mais Source nesse mundo. Não vai haver mais deuses. Não vai ter mais adoração. Sem mais guerras. Sem mais caos. Sem demônios. Sem Vodwokan. O Rivalon vai ter paz finalmente. É... É... Sei lá, viu. Não sei até onde isso é verdade, não. Paz... Paz Eterna não existe. Por exemplo, por que que os demônios seriam mortos? Os demônios não necessariamente tem que ser... Feitos de Source. Por que que os demônios seriam mortos? Os demônios são mortos. Os demônios são mortos. Os demônios são mortos. Os demônios... Eles são Voidwokans. Eles só podem trazer causa e morte. Tem mais, mas ela hesita em te falar. Eu só era uma criança. Quando descomeçou o rei, na sua fúria, separou minha família. Ele fez isso porque foi o meu pai que deu ao Sete o segredo do Vell. Ela é filha do Fane? Caraca, eu não tô entendendo mais nada. Contra as instruções do rei. Ah, não, não. Fane descobriu o Vell, mas um outro cara, que era o pai dela, deu o segredo pro Sete. Ironicamente, a punição do rei foi o que me salvou do vazio. Somente alguns poucos Eternals escaparam do banimento. Eu mesmo, minha mãe e... Meu pai. Fane. Caraca, ele é... Nossa, o Fane tinha que estar aqui, cara. Eu queria ver a reação dele, cara. Eu procuro vingança contra o rei e contra o Sete, e eu ofereço meu pai a chance de pagar pelos seus pecados. A Dallas já tem as suas razões, como você pode ver. Eu procuro pais por Rivelon e por mim mesma. Suas ambições se alinham com as minhas, e eu sempre acreditei que o fim justifica os meios. Eu concordo com essa frase, na maioria das vezes. Dizer que você não tá acreditando em nada disso. Dizer que você já ouviu o suficiente. Como vocês pretendem conseguir o que vocês querem? Enquanto a Dallas conseguiu a Eternals, eu comecei a roubar a source dos deuses. Até aí tudo bem. Slurp, slurp, slurp. Ele tá sendo meio bizarro. Mais uma palavra de você e eu vou usar o lixo. Mais uma palavra sua e eu vou liberar. Eu vou usar o lixo. Eu tive que me esconder dos deuses. Então eu tive as paredes desta cripta equipadas com Tenebrio e as proteções colocadas em lugar. Isso funcionou. Todo mundo, mesmo os deuses que me esconderam. Eu tive que me esconder dos deuses, então eu coloquei nas paredes desta cripta, eu coloquei Tenebrio e proteções. Isso funcionou até mesmo os deuses acharem que eu estava morto. Como uma divindade, eu fui criado, ganhei poder para parar o vazio. Eu era o avatar dos sete, a sua força e a sua fraqueza. A minha ligação com eles permite que eu sugue a source deles. Ah... Pfff... Sugerir que roubar a source dos sete vai deixar eles mais fracos e vai permitir que o voo do Woken apareça. Indiretamente. Quando a Deathfog foi lançada, muitos elfos morreram. Com poucos elfos para o worship, o Tearsen Dilius se torneu. Isso deu ao deus-meu seu primeiro futebol real no mundo. Indiretamente, quando a Deathfog foi liberada, muitos elfos morreram. Com poucos elfos para adorá-lo, o Tearsen Dilius ficou fraco. Isso deu ao God King a sua primeira... Deixou ele mais fraco, né? Para deixá-lo mais forte, ele enviou o seu voo do Woken. Para caçar sorcerers, querendo conseguir mais source. Nós tomamos a aparição do Voidwoken como nossa vantagem. Para consertar toda a source, precisa ser removida do mundo. Culpar os sorcerers por Voidwoken, fez-lhes mais fácil capturá-los. Mas, caraca, então tudo aquilo naquela ilha que eles eram capturados, porque o Voidwoken era traído quando eles usavam source, tudo aquilo era mentira, cara. O Eteren agora contém quase toda a source que os sete roubaram, logo nós vamos estar capazes de curar o Vel. O Vazio deve ser banido, e eu, Luciano Divino, devo retornar dos mortos. Velho, eu não confio nem um pouco nesse cara. Um falso Divino, é claro. Eu não devo ter poder, mas o mundo não vai saber disso. Eu vou existir paz e nós teremos. O plano está quase completo. Então não é totalmente altruísta, ele quer ser o rei do mundo. Todos nós, de nós mesmos e aqueles que nós amamos. Nós tivemos muitos sacrifícios, Godwoken, todos nós. De nós mesmos e daqueles que amamos. Um único sacrifício é exigido pelo futuro de Rivelon. Você deve render a sua source. Decide, seja o verdadeiro herói e deixe sua source, ou seja forçado a submissão. Como um covarde. Como um escravo. Decida-se ser o verdadeiro herói e dar a sua source, ou ser forçado a se submeter como um covarde, como um escravo. É, cara. Tudo se resume até onde você acredita no que eles estão falando. A source do mundo é necessária para fechar o véu. Não tem outra forma. A source do mundo é exigida para fechar o véu. Toda a source. Só falta a sua. Perceber que dar a sua source para eles é como um Silent Monk. Que são aqueles... Aqueles caras que tinham o processo de ficar sem source. Na ilha lá, no Fort Joy. Perceber que o plano dele é que não deveria haver um verdadeiro divino. E dizer que você já ouviu o suficiente. Vamos falar que seria como um Monk. Como eu disse, um último sacrifício é requerido. O seu. É... Tá. Não haveria uma divindade. Bom, você entendeu. O mundo não deve saber isso. Eu devo retornar do meu túmulo uma divindade sem poder. Ainda que todos que desejem poder vão me temer. Eu devo carregar o segredo da minha divindade perdida. Eu devo carregar o segredo da minha divindade perdida. E a paz vai reinar. Não vai. Perceber que o massacre de Lucian, dos mestres e estudantes da academia, na verdade não foi para ajudar o Alexander. Nós já tivemos mais que o suficiente Godwoken. Outro sacrifício que eu fui forçado a fazer. Aquele belo povo. Eu fui tão bom quando eu pude ser. Eu te juro. Tá. Dá um F5 de novo. Então deixe-nos proceder. Mostra alguma responsabilidade. Você vai ser um herói. Todo mundo vai ter o sacrifício que você fará. Todos vocês serão heróis. Todos vão saber do sacrifício que você fez. O seu nome vai ser o sinônimo de sobrevivência de Rivlan. Não deixe eles fazerem isso com a gente. Mas as nossas almas tem que ter outro jeito. Não. Nunca. Cara, poucas vezes eu estive tão curioso quanto estou aqui agora. Eu vou deixar eles pegarem a minha sorte para ver o que acontece. Eu não... A minha escolha final não é essa. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Mas eu quero primeiro ver isso aqui rapidamente o que vai acontecer. Bom. Sim. Sim, muito bom. Surpresa, surpresa. O que? O lixo é... Uma observação brilhante de um imbecil. Ah, o Bracos Rex tomou... Tomou o controle. Tá. Dá um save rapidamente. Eu vou escolher outra opção. Não sei se faz alguma diferença. Eu só queria ver que rumo que ia tomar. Eu imaginei que não ia ter muita diferença. Porque para ter o final do jogo, né. Para ter uma batalha final e tudo mais. As duas hipóteses teriam que dar na mesma. Talvez a diferença, vamos ver aqui agora. É que... Da outra forma, talvez eu tivesse que lutar só contra o Bracos Rex. E talvez esse escravo dele, né. Talvez esses Magistras aqui, não sei. E esses aqui tivessem do meu lado. Mas... Vamos ver aqui agora. Se você quer minha alma, você vai ter que pegar ela à força. É... Tente e isso vai custar a sua vida. Eu entendo. O sacrifício requer coragem. Mas eu vou te ajudar. Ainda que isso me machuque. Ainda que isso me machuque. Ainda que isso me machuque. Seu sacrifício deve ser feito por você, Dallas. Eu estou desculpa. Eu lamento que você veio tão longe. Mas não tem muito a pena. Esse é... O fim. Nossa. Todos eles contra mim. Nossa. A música agora está muito boa. Tá. Eu preciso me afastar um pouco dele. Se eu me afastar ele me acerta. Então não vou me afastar. Dane-se. Eu tenho que matar os minions primeiro, cara. Cara, por que que o Garrett está aqui? Ele não estava vivo, cara. Eu não faço ideia do que aconteceu. Primeiro eu tenho que acabar com os minions. Essa aqui é uma magra. Vou invocar uma desencarnete já. Que é o jeito. É o que dá pra fazer. Farsight Infusion. E Warp Infusion. Beleza. Fechou. Derrubou a magra. Ela já não vai agir esse turno. Beleza. Agora a vez da Sebil. O Lucian é que me dá medo, cara. Porque tecnicamente ele é uma divindade. Ele é que é o fodão daqui, né? Agora eu vou bater nesse arqueiro. Antes que ele faça qualquer coisa. Eu só tive três pontos de ação. Eu estou chocada. Merda. Não tem problema não. Aqui a gente faz improvisação mesmo. Está sem som de batalha. Mas eu suponho que porque a batalha é final. Não sei. Não sei se faz algum sentido, mas... Esse aqui eu não vou conseguir derrubar. Não, vou guardar. No próximo turno eu vou poder derrubar ele. Não faço ideia do que essa habilidade faz. O foda é que a batalha, sem os sons da batalha, fica meio fraca. Eu vou te falar que eu acho que está bugado, cara. O Garrett, eu já entendi. O Garrett, ele deu a source que ele tinha. Por isso que ele está assim. Ele está sem vontade própria. Vamos lá, vamos lá. Ah... Eu vou ter que botar já nesse Ghast aqui já. Esse cara é problema. Isso aqui é um Rogue. Por Infusion. Mas eu não vou usar o Farsight Infusion. Eu preciso usar isso aqui, ó. Dá uma defesa mágica em todo mundo. Batering Run. Ah, ele não caiu, cara. Que maldito. Mas beleza. Esse aqui tem 5 mil de vida. 6 mil. O Garrett vai ser atacado por fogo, cara. Vai ser o jeito. Fica aqui, que aqui ele vai pegar todo mundo. Meu dragão. E agora eu preciso ir acabando rápido com esses seres. Esse aqui está com 3 mil. O meu encarnete já deve conseguir matar ele já. Firebrand, para equipar todo mundo com fogo. Excelente. É... Flametongs, que provavelmente todo mundo que chega perto aqui. Que vai acontecer com frequência. Provavelmente não, com certeza. Vai levar uma linguada de fogo. E um ataquezinho aqui no Ghast. O Ghast. Nossa, não causou nada. Tem 85% de resistência, cara. Caralho, só do no físico mesmo. O Cloaked Figure. Foi lá para cima. Ele com o Arqueiro. Vamos ficar os dois aqui. A minha equipe está aceitável, cara. Ninguém está morrendo ainda. Tem o Ghast e o Geralt para ir. Depois já é o Lucian que vai dar problema de novo. Ah, a luz está... Nossa. Ah, meus personagens estão meio mal, cara. Quando eu falo meio mal... Estou falando para a educação. A luz morreu, droga. Droga, droga, droga mesmo. Maldito Lucian. Acerto os dois. Ele deve ser imune a uma caralhada de coisa, né? Pior que não. Ele é um humano normal no fim das contas, né? Ele leva muito dano de ar. Esse é o caminho. Boa. Menos uma. Source Vampires na Sebilia. Só que a gente tem pontos infinitos. Excelente. Quase matando meu mago. Maldito. O problema é esse, né? Eu tendo pontos infinitos, eles podem usar isso infinitamente também. Infinitamente e... Knockdown. Menos mal. Aquele Rogue ali fica fora. Agora eu preciso. O meu está knockdown, droga. A próxima é a Sebilia. Eu preciso rever a luz urgente. Mas urgente mesmo. Fica aí. Não ataca não, cara. Tá, o problema está nos meus dois magos. A luz... Ela está silence. Blind. Não, tá. Por um instante estava bloqueada ali as habilidades. Revive a luz. Excelente. Ah... E agora... A única coisa que eu posso fazer é dar um Warp Infusion no meu incarnate. Beleza. Era para eu estar com mais um incarnate se a luz não morre, cara. Nossa, a Source está jorrando aqui também. Deu silence em um personagem meu, que é o dragão. Beleza. O objetivo dele é só ficar parado, cara. Então não tem problema. Ele está aqui só para... Ele só está para buffar todo mundo. Espera aí, espera aí. Esse aqui já era, já era. Adelis. Tem um Ghast. Pô, ele está com nove pontos, cara. Vocês estão de sacanagem, né? O dano de terra é mágico? Eu realmente não sei, cara. Tem que fazer isso aqui, porque senão eu ia gastar um turno com ele. A luz está silence. Aí fodeu. Ele fodeu, ele fodeu bonito, cara. Para remover silence, eu nem sei o que eu teria que usar. Provavelmente eu ia ter que usar essa habilidade aqui. Não, nem ela funciona. Também não... Tem nada que remove silence. A princípio, então, fica afastada. Guarde seus pontos de ação. Está cercado. Boa. Errou. Excelente. Cara, eu não sei agora se eu não fui altruísta o suficiente. Por minha culpa, talvez o Rivalon caia. Agora, temos a Delis. Acho que o negócio é atacar ela. Boa. E, por enquanto, eu vou guardar esses pontos. Se eu só andar até ele, não vai resolver. Deixa que no próximo turno eu vou ter seis pontos. Vai ser mais útil. A Delis, agora eu posso derrubar ela. Resistir à morte. Excelente. É a vez do meu incarnate. Excelente, cara. Dá um nela. Ah, o outro só vai pegar nela também. Dá mais um nela. Depois, com o Red Prince, eu uso uma habilidade para derrubar ela. Excelente. Eu tenho que apagar isso aqui rápido, cara. Ele poderia matar a Luz agora, se ele quisesse. A sorte é que ele é meio trouxa. Não levantei. Tá. Primeira coisa. Só tem code em todo mundo que puder. Restoration. Dois, três. Fechou. Permafrost. Cara, eu não quero usar o permafrost. Permafrost. Porque ela... Porque ela vai poder jogar no próximo turno. Se eu usar o permafrost, ela não vai agir nesse momento aqui. Vai ser pior para mim. Vou usar o meu Inner Demon. No mínimo, ele vai me dar mais pontos de defesa mágica, o que já é útil já. Se o Bill caiu, é só pelo golpe. Tá. Agora... O Lucian é o último, cara. Antes, eu quero matar outros. O Seter eu vi em cima da Delis. Mas ela já está praticamente morta com o meu Encarnate. Depois eles vão ir para cima do Garrett também, sem problema. Então agora que eu quero agir é com esses aqui. Primeiro esse aqui. A batalha está tomando rumos ao meu favor, hein. Sei lá. Estamos bem, por enquanto. Se curou. Está praticamente com defesa total já. Agora... A gente pode começar a pelar com umas magias aí. Pode usar até o Encarnate, para falar a verdade. Esse cara aqui, velho. Esse cara daqui. Ele não me engana, cara. Ele está querendo fugir da morte. Ele vai ser o único a sobreviver depois. Ele é o Bracos Rex, cara. Ele não é idiota. Ele é o único que está indo para muito longe, tá reparando? Ele está semi-morto. Ele está semi-morto. O Lucian também não vai ser difícil. Trocar os dois de lugar. Quero ver até onde que eu possa invocar o meu Encarnate. De cá. Um ponto até aqui. Aí. Você pode ver, cara, que mesmo o Lucian sendo forte, esse aqui é o que está mais forte, cara. O Bracos Rex. 6,714 mil. É... Cadê o Lucian? Ele é 6,311 mil. Está vendo? O... É porque assim, teoricamente, não era nem para a gente saber, talvez, que ele era o Bracos Rex. Isso aí a gente descobre porque eu fiz todas as secundárias. Então, por isso, eu já sei. Mas, na real mesmo, não era nem para saber, não. A minha vontade era chegar com meus três Encarnates e juntar nele. Porque eu acho que ele é o que tem que morrer primeiro. Eu acho que se todos os outros morrerem e ele continuar vivo, é um convite para ele... O que é isso? Ah, não. O meu demônio é quem invoquei. Beleza. É um convite para ele... É... Sobreviver e... Com uma nova forma, talvez, atacar a gente. Entendeu? Isso aqui eu derrubo a Delis. Ah, errou, cara. Agora eu derrubei. Agora você... Aqui, por favor. Ah, que isso, cara. Ele caiu pelo gelo, cara. Você está se sentindo pobre, Dallas? Boa. Você não vai selar o gelo. E agora... Você está se sentindo fraca, Delis? Bom... Você não deveria selar o véu. E agora é a hora. Eu chamo o God King. Eu chamo o God King. Eu chamo pelo que é seu. Aí está um problema. Porque olha aqui, se eu tivesse escolhido ajudar eles, ele já ia trair naquele momento. Então ele não estava precisando que ela ficasse enfraquecida. Só que com esse diálogo aqui parece que eles estavam esperando isso, entendeu? Então é culpa minha ele se libertar agora. Aí eu acho que é uma falha do jogo. Porque ou ele tinha força suficiente para se libertar ou ele não tinha, porra. Aí é fácil, ok? As duas escolhas que eu faço levam ao mesmo final, ok? Ele dominando a Source aqui, deixando o vazio chegar. Como você... Você está livre? Surpresa, surpresa, surpresa. Você deixou o lixing? Cara, o que é lixing? Ah, você deixou a varinha de lixing? Eu tenho que descobrir o que é lixing, cara. Pera aí. Pera aí que senão a tradução fica falha. Aí fica foda. Deixa eu ver aqui. Unleash eu sei que é liberar. Porque tem aquela frase famosa, unleash the Kraken, né? Algo assim. Lishing, cara. Pô, cara. Fala sério. O tradutor está dando problema aqui, cara. Espera aí, espera aí, espera aí. Calma aí. É porque, pô, final do jogo eu preciso traduzir isso 100% corretamente, né, cara. Lishing é o contrário de Unleashing. É o que eu estava pensando, né? Unleashing é liberte o Kraken, né? Unleash the Kraken. Lishing é, tipo, prendendo ele. Mas aí não faz muito sentido. Você deixou a varinha de... Pelo jeito tinha uma varinha que dominava ele, entendeu? A varinha que me prendia próxima de mim, sua estúpida. É... É... Então se acostume... É... Tão acostumada que... Que eu fingi ser seu escravo. Macho. Cala sua boca. Não parece surpreso. Ah... Você achou que uma... Um saco de ossos ia conseguir me escravizar? A mim? É... Como eu já sei, eu tenho essa opção de diálogo aqui, ó. Ele é o... Source King renascido. E seu nome é Bracus Rex. Bracus Rex. Oh... É... Seu cachorro ignorante. Bracus! Bracus Rex. Seu cachorro ignorante. Bracus. Ele tá enunciando numa pronúncia, entendeu? Mata-o agora. É muito tarde. Me dê o poder, meu aliado. God King. Eu te invoco. Com força eu poderia usar. Dica para o Bracus para calar a sua... Boca amaldiçoada de Deus. É uma tradução muito literal essa aqui, mas é tipo isso, entendeu? É difícil traduzir uma palavra dessa, porque não é uma palavra existente. Rir de Bracus Rex. O God King nunca vai... Nunca vai compartilhar... Nada. O Source King já está domado. Como assim, cara? Eu preciso de cinco de persuasão e eu tenho zero. O problema é esse. Era para eu estar com o meu personagem principal. Você ousa interromper Bracus Rex? Você ousa interromper o Source King? Você vai precisar redefinir sofrimento. Você vai precisar redefinir sofrimento. Beleza. Somos aliados agora? Ok, caraca. Meus aliados me enviaram um pet. Um animal de estimação. Um animal de estimação. Eles podem ser... Governar o mundo... Governar o mundo... ...com um punho sanguinário pode ser meio solitário. Eu precisava de um Companion. Vem para o seu pai. 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 Sem problema eu improviso. Cara, eu realmente espero que vocês parem um pouco para a gente se enviar. Vai ser muito fácil. Um dos meus encarnetes está aqui. Um dos meus encarnetes está aqui. O outro está de cá e o outro está lá na frente. O meu dragão está aqui, mas ele já está prestes a morrer também. Tá. Tá. Nossa, mas eu estou numa lenha aqui agora. Eu acho que o que eu posso fazer é me manter vivo, né, cara? Eu tenho esse Charm Void WoW, cara. Contra o Void WoW, cara. Mas... Isso aqui é considerado um Void WoW, cara. Vem, essas criaturas estão muito fortes, cara. Estão tudo level 20, cara. Eu estou muito na lenha. Eu acho que vai dar para fazer isso aqui, cara. Ele teleportou até os corpos, cara. O Ghast está aqui caído também. É... Eu vou ter que fazer isso aqui, cara. Dá um ataque que seja só para... Eu dei um ataque de varinha justamente para não acertar ela, para não criar mais problema. Senão eu tinha mandado Fireball. Mas fazer o quê? Permafrost para me curar um pouco. Cara, se você me atacar, eu vacilo. O meu dragão cuspiu fogo nele. A gente tem que se unir, gente. Sério mesmo. Não. O meu primeiro ovo vai ser esse cara aqui, ó. Peraí. Cara, peraí. Que escureceu aqui já. Eu não estou vendo nem as teclas do meu teclado aqui. Aqui, ó. Eu pego o Backstab nele. E pego. Então eu vou vir aqui. Eu posso dar dois ataques nele. Eu acho que vai ser o que dá para fazer no momento. Ah, só piranha. Quer dizer... Ah, que ótimo, cara. Droga. A C-B... É, não levou quase nada de dano, não. Ele não leva dano de veneno. Mas está quebrando a armadura física, pelo menos. É... Eu tenho que dar uma... Olha, como o Garrett veio até aqui e não atacou nenhum dos meus personagens que estavam perto, eu vou realmente levar na fé que a gente é aliado, velho. Pode ser que eu vou me arrepender bastante disso aí. Mas... Por enquanto eu vou acreditar. Vou acreditar que a gente está aliado. Pode ser que isso vai dar muito errado. Aí. Defesa mágica. Beleza. Firebrands. E eu vou queimar aquele veneno que está ali no chão porque aquilo ali é um problema. É o que dava para fazer. Fechou. A gente vai vir até aqui. Mind Metal para todos os meus personagens. O Hieraxe se fodeu. Vou ter que dar uma outra coisa nele ali. Beleza. E eu posso dar um ataque de chamas, só que vai pegar mais os meus supostos aliados do que os inimigos. Então deixa quieto. Deu Blessed nos personagens. Ah, não. Aí você caçou o encrenca. Sério. Vai se foder, cara. Ah, não. Vai tomar no cu, cara. O cara está me atacando ao invés de atacar esse demônio aqui que está do nosso lado. Ele está de sacanagem. Porra, velho. O nego realmente não sabe... É... A frase. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, porra. Nossa, que droga, cara. O que? É sério isso, gente. Não estou de sacanagem, não. O que? É sério isso, gente. É fácil, né, cara. Ia ter várias... Ia ter um dragão do meu lado, além do meu filhote de dragão. Nossa, que merda, cara. Não estou acreditando, cara. Juro que eu não estou acreditando. Vou matar esse solo man primeiro porque é o mais perigoso, né, cara. Pelo amor de Deus, pelo menos ataca para o lado de lá, velho. Isso aí. Isso aí, cara. Pô, pelo menos o arqueiro entendeu, cara. Pena que foi o mais fraco do outro time, né. Ih, o Kraken está na partida. Fudeu. Caraca, velho. Não sei nem o que eu vou fazer, cara. Meus personagens, a maioria está... Não vou dizer morto, mas está meio complicado. Nossa... Isso foi em quem? Foi no arqueiro ali, né. O Smoke não me acertou. Nossa, era para ser uma luta tão fácil, cara. Estou realmente incomodado com isso. Era para ser uma luta tão fácil. Com esses personagens. O que é isso aqui, cara? O Eterion. Com esses aliados temporários que fosse, entendeu? Pô, eles preferem me matar e sediar o Bravus Rex, pô. Me dá a chance do Bravus Rex atacar, assim. Ah, excelente. Excelente. Matou meu dragão. Nem sei o que mais aconteceu, cara. E tem outra. Existe a possibilidade de que mesmo matando esses monstros aqui, ele possa reviver eles de novo, né. Ainda tem essa ainda. Matou um arqueiro. É bom que me deu XP. Dependendo de quanto eu conseguir aqui, eu posso... Eu posso subir de level. Eu só preciso de 3 milhões e meio. Pouca coisa. E ele só vai para esses lugares protegidos, cara. Nossa. Matou dois meus personagens. Excelente. Melhor impossível. E aí que tá. Essa luta é impossível, cara. Ela só é possível de uma forma. Se eu oferecer a minha Source. Se não, não tem outro jeito. Se não, não tem outro jeito. Eu não sei porque que o Red Prince caiu aqui agora. Eu não posso usar várias minhas habilidades porque eu tô muted. Suponho... Ah, pergaminho eu posso usar. Não posso. Eu tô silenciado. É. Dará mesmo. Ah, eu posso fazer isso aqui. Que não é muita coisa. Posso dar um Creeper nele. Pelo menos não vai deixar ele andar. Beleza. Cara, é muito impossível, cara. Muito impossível. Sérgio. Não tem como isso. Vai ser bem complicado aqui agora, viu? Se pelo menos o Lucian tivesse do nosso lado, a Delis com essa forma de dragão também. Saca? Dragon Form. Troca bastante os seus talentos, os seus skills e as suas tags. Excelente. Pelo menos agora elas estão atacando o Braco's Wax, né cara? Matou o Geralt. Toda vez que eu falo Geralt, aos meus ouvidos soa Geralt do Witcher, cara. Tá. Eu tenho um incarnite que é o meu. Não tem outra coisa que eu posso fazer. Eu preciso usar... Eu preciso reviver. Eu preciso reviver a luz primeiro. Eu preciso botar no lugar também relativamente mais protegido, talvez. Pra dar um suporte aqui, ó. Essa aqui não vai ser útil. Só vai ser... Isso aí afetar a mim mesmo. Eu vou dar um haste nela pra ela ter mais pontos de ação, porque vai ser preciso aqui agora, viu? Aqui a gente vai estar num problemão inacreditável. Ah, não, cara. Por que que você vem pro meu lado, velho? Porra, aí não dá, cara. Matou a luz de novo, velho. Droga. Ah, lá vem. É impossível, cara. É impossível. Se a gente não juntar forças, não tem como, cara. Eu vou ter que refazer aquela batalha. Só que me aliando... Eu vou ter que me aliar a eles, cara. Se eu não fosse me aliar, a melhor das hipóteses seria... Matar todos os minions, inclusive o Geralt. Depois atacar... Atacar a Luz... Atacar a Delis... Ou o Lucian, sei lá. Eu sei que eu não quero me render, cara. Eu não quero... Eu não quero dar a minha source pros outros. Não quero mesmo. Teve gente me falando que eu não consegui zerar o jogo por causa dessa missão, cara. Eu não duvido, não. Não duvido mesmo. Tch. O Linder Kim tá aqui. Cadê o... O Celloman tá aqui, ó. Como, cara? O Red Prince que é o meu personagem mais forte. A gente tá com oito mil de vida. O que é a mínima condição? Não. Essa aqui já era. Realmente não vai ter jeito. Não. Não. Agora, assim... O Lucian tá praticamente morto, né? O Lucian morreu. É. Então não dava deles, então sobrou só a Delis. A Dragão. Tá. Não vamos desistir ainda. Apesar dessa chance minúscula. Curou da... A defesa mágica dele. Deu uma curada ali. Vamos tentar manter o Red Prince vivo. E... Eu não posso usar o pergaminho? Ah, eu gastei dois... É. Não, mas eu me planejei. Porque eu tinha visto. Eu esqueci. Esqueci foi de usar. Mas eu tinha visto que eu tinha o Flash Sacrifice. Esqueci foi de usar ele ali agora. Ah, bota a luz aqui. Pelo amor de Deus, não matem ela ainda. Me dá um tempo. Matar com o Dragão? Isso, cara. É isso, porra. Ele ainda vai conseguir matar esse Dragão, cara. Por que que... Por que que os meus personagens estão caindo toda hora que eu turno deles? Por que isso? Ele não se teleportou. Ele ficou aqui dessa vez, mano. Eu preciso matar esse Swallow Man agora. Ou pelo menos deixar ele quieto. Ah, eu derrubei o Dragão? Ah, excelente. Caraca. Sempre fazendo as coisas do melhor jeito possível. Ai, ai. Meu saco, cara. Acho que poderia ser um bom uso pra essa aqui de me tornar imune a fogo nesse momento. Até porque esse momento tá meio perigoso. Vai pro outro lado, por favor. O que? Ah, não. Matou a luz de novo. Não tem condição. Não tem como, cara. Atinge uma área muito grande esse golpe dele. Matou o meu personagem agora também. Excelente. Só sobrou o Red Prince. Que droga, cara. É muito difícil lidar com todos esses inimigos ao mesmo tempo. Acho que o jogo tá querendo impor pra mim que o certo é eu me sacrificar pelo bem de Revlon. Que caralho seja. Que merda, cara. Porra, no primeiro jogo pelo menos você tinha a ajuda lá da... Você tinha a ajuda daquela mulher lá de... Quer dizer, se juntava a irmã dela, a Leandra e a... A Leandra era do mal, né? Eu nem lembro o nome da outra, cara. Eu só sei que eu tenho que dar um jeito de passar desse bicho. Embora assim, eu acho que não tem nem como matar ele, né? Porque ele só leva golpe a distância e que ia demorar muito. Sei lá. E outras. Os personagens tem que ficar espalhados no mapa. Isso já deu pra sacar. Se não ele mata todos de uma vez... Isso é um problemão. Ah, que genial. Você tá sozinha contra o inimigo. E aí você vai dar um ataque rasante que me acerta também. Eu queria te dar os parabéns. Não foi... Cara, eu lamento. O jogo é excelente, cara. Divinity 2 é um dos melhores jogos que eu já vi. Mas essa fase final não faz sentido nenhum, cara. A partir do momento que o Bracoswreck se libertou, todos eles tinham que se juntar a mim. A gente não tinha que se atacar entre nós. Entendeu? Primeiro a gente mata o Bracoswreck, e depois a gente volta pro nosso problema lá, entendeu? Se a gente devia... Se eu devia sacrificar minha sorte ou não, e depois a gente vê isso. Eu acho muito zoado. Caras, eu vou terminando esse vídeo por aqui, porque vocês já viram que é meio impossível de eu ganhar nesse momento, né? Eu vou pensar o que eu vou fazer aqui. E... Bem, a gente vê o que vai rolar no próximo vídeo aí. No próximo vídeo a gente zera, né? É... Ou não. Teve gente que falou que desistiu do jogo por causa dessa fase. Dessa última luta. Eu espero que não vai ser o meu caso. Eu realmente vou tentar várias vezes, hein? Vamos ver. Pô bem, garas. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.